22 de fevereiro de 2014, Praça da Sé, a Catedral, concentração do bloco tucano do PSDB, que sai encaminhada por aqui. Já tem uma turma alegre aqui. Como é que é? Brincadeira. Vamos dar uma olhada aqui, quem mais está por aqui? O pessoal da bateria está aqui. Estão preparando aí. E tem o pessoal concentrado também lá na escadaria da Sé. Marcado a concentração para as 14 horas, tudo bem? Agora as 14h30 e ensolarado, no sábado passado não deu, dessa vez está aí. Vamos dar uma olhada na turma que está lá em cima. Está um misto aqui. Está preparado para puxar o samba? Quem vai ser o puxador de frela? É o menino mesmo aí. Mas nós estamos preparados para tudo. No PSDB a gente já vem preparado para tudo. Sábado passado não deu, a chuva atrapalhou. Mas nós estávamos aqui. Agora não, agora vai. Tucano é tucano. Não tem para ninguém. É debaixo de chuva. Cinco na cabeça, vitória sempre. Alô, Eloy. Missa está no telefone aí. Vamos dar uma olhada também. Eu vou fazer... Como é que está o clima? Mas tu está... Levanta, levanta para falar aqui. Levanta para conversar. Levanta para... Peraí, Parit, deixa nós ficarmos bonitos. Fica, gente. Arruma direito. Peraí, Parit. Peraí, Parit. Vai lá, vai lá. Estou aqui. Calma aí, Parit. Vai lá, Parit. Quem é que vai falar pelo bloco tucano aí? Vamos lá. O que você quer saber? No sábado passado vocês estiveram aqui, não? Estiveram. Mas a chuva atrapalhou. Mais a chuva atrapalhou. Não deu. Agora não. Agora hoje o sol está bom. Em 22 o sol está bom. Hoje vai. Hoje vai. A turma está concentrada. Hoje está. Quer dizer que o PSDB está botando o bloco na rua. Está botando o bloco na rua. Está botando os tucanos na rua. Fazia tempo que eles não colocavam. É PSDB, é PSDB. Está botando cedo ou está botando tarde? Está botando cedo. Está botando tarde, mas estamos rindo. Não sei o que nós estamos aí. Depende do botão que ele está perguntando. Não, mas eu estou dizendo assim, a campanha está daqui a pouco que é a campanha. Está na rua já. Nós tucanos, nós nunca deixamos fazer campanha. Daqui a pouco vamos eleger presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Senador, então, estamos aí, o que deve é, passa a chuva ou passa a sol. E o Teutônio lá, como é que está a área do Teutônio? Opa, Teutônio esperando só para ir para a rua, está que nem o bloco dos tucanos. Só esperando a hora de ir para a rua. Está certo. Estamos dispostos a tudo. É sem terror. Sem terror. Veio preparada para sambar, veio saltar, estou vendo isso. Aqui, 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 aqui. Eles querem passar melhor. Eles querem passar melhor. Nós vamos sambar, nós vamos botar para fora essa menina. Sair daqui da Praça da Sé e até a Praça da República. Até a Praça da República. É o fim do mundo. E sambar. E sambar. E mostrando que nós somos tucanos, que nós somos fiel ao PSDB. Está aí, deixa eu ver a camiseta, deixa eu ver a camiseta aqui. Está aí, o Tucano, PSDB, Social Democracia, Bloco Tucano. Está certo. Valeu, 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 valeu. Olha lá, começa a turma. Aí, parede, olha, só nós. Está certo. É nós, tucanos. A ala jovem está aí também, mais jovem. Aqui, olha a ala jovem. Marisa, onde você pegou para a camiseta? Aqui, a jovem. Com quem? Vamos lá. Maurício, vamos lá. Vamos lá, dá uma olhada. Vamos lá embaixo. Vamos lá, pegar essa camiseta. Vamos lá, outra balda. Começou. Vamos lá. Vamos lá. Achei, achei. Rosalvo Salgueiro. Carnaval do PSDB. Como é que vai? Já viajou, passeou. Está de volta. Está de volta. Está de volta. Agora, vai para o bloco, vai desfilar hoje? Estou aqui, indumentado, paramentado, pronto para o carnaval. Está certo. Sai do bloco dos tucanos. Está certo. Valeu. Essa veio até de chapeuzinho. Veio só. Olha aí, deixa eu ver. Olha o símbolo dela. Tucanidade São Miguel. Obrigada. Está certo, Brasil. Veio com óculos também. Bota o óculos para ver como é que vai ficar com esse óculos. E a senhora. Está legal. A senhora trouxe até binóculo. São Miguel. Eu quero ver tudo. Quer ver tudo. E a senhora? Eu vou falar para o bloco assim. Acorda, Brasil. Acorda, Brasil. A senhora é para o STB. Vem lá de onde? São Miguel? Aqui é São Miguel. São Miguel também. Eu sou presidente de São Miguel. Presidente lá de São Miguel. Parabéns. O seu nome é? Ido Nildes. Ido Nildes. Como é que fica com esses óculos? Eu estou curioso. Põe óculos para ver como é que fica. Eu quero amarelo. Esse aqui é laranja. O verde está meio verde. Vamos passar para ver. Vamos passar para ver. Agora sim. Agora está completo. Valeu. Vem lá de São Miguel. A presidente do diretório jornal lá de São Miguel. Do Nildes. Valeu. Gente, está aí. Vila Jacuí. Opa. Espera aí. As meninas estão aqui. Legal. Vocês ainda onde? São Miguel. A turma de São Miguel está unida aí. Preparada para o Samba no Pé. Vai ter que caminhar até a Praça da República. É, nós vamos. Está certo. Está certo. Valeu. Olha quem está aqui. Vila Jacuí. Eita, nossa. Olha o Wellington Negão. Olha as meninas. Beleza. Já ouviu. E, vamos perder vocês. É. O Hélio Tonegão. O Hélio Tonegão. O Hélio Tonegão. Está preparado aí com o Samba? Bem-vindo, 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 bem-vindo. Bem-vindo, 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 bem-vindo. Bem-vindo, Vila Jacuí. Vila Jacuí, tá com o Edson Negão. Tá certo? Participaram de algum desfile lá, de algum concurso de Miss lá? Eu já participei em terceiro lugar. Lá na Vila Jacuí? Na onde? Pedro Nunes. Pedro Nunes? É o bairro lá chamado Pedro Nunes. O teu nome é? Esther. Tá aí, Esther. Deixa eu pegar o geral. Opa! Valeu, Esther. Não mexe com a minha pira, não. Tá certo. É isso aí. E aí, a turma. Eu vi o Milton Flávio aqui. Pera aí que eu vi o Milton Flávio aqui. Será que... E aí, o Brasil... E aí, o Milton... Como é que é, Milton? Você tá preparado pro... Tava preparado pra comemorar com o pessoal. Você veio no sábado passado, mas não deu, né? Não, só tomamos chuva, né? A chuva não ajudou. Mas foi bom. Foi um bom preparo pra hoje. Hoje tem muita mais gente, mais alegria, mais motivação. E é um encontro, né? Militantes estão aí se divertindo e mostrando que a gente pode usar a rua pra coisas mais alegres do que outras pessoas têm usado. É, e ultimamente têm usado bastante. E vão usar hoje também, né? Hoje também. Parece que vai haver uma concentração... Uma organização grande na Praça da República. Na Praça da República contra a Copa, é isso? E por conta disso, nós estamos mudando o nosso roteiro. Nós vamos desviar um pouco do nosso trajeto, porque a nossa intenção é comemorar, é confraternizar e não se confrontar. Então, não tem problema nenhum. A gente muda o roteiro e a alegria vai ser a mesma. Tá certo, Milton. Um abraço. Quer dizer que o PSDB botou o bloco na rua? Botou o bloco na rua porque nós não temos razões pra não estar na rua. Tá certo. Valeu, um abraço.